Boa tarde galera e bom início de noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das maiores figuras que mudou o mundo ocidental em que a história é dividida entre antes e depois dele. Mas eu não vou me ater ao elemento da fé. Ou seja, ao elemento que envolve a divindade de Jesus Cristo. Todos devem saber, porque eu já fiz vídeo até falando o Salmo 66, que eu sou uma pessoa que acredita em Deus, mas eu não me rotulo como frequentado de alguma religião. Só apenas tem simpatia por alguns, principalmente de tendências católicas como ortodoxa e algumas outras, a romana, que também tem o seu lado ruim também. Principalmente no que se tange o passado histórico, mas isso não cabe falar. Vou falar sobre Jesus Cristo, Yeshua Hamashi. Quem foi ele? Ele foi um grande sábio, esquecendo o elemento religioso, que fez de pessoas semi-analfabetas, grandes mestres da fé. Ele lapidou joias preciosas em lugar que muitos viam só pedra lascada. Ou seja, seus discípulos. Jesus Cristo foi um homem que só alterou no que está transcrito na Bíblia uma vez em toda a sua vida. Quando eles começaram a usar do tempo como um comércio. Como algumas religiões fazem hoje em dia. Espero que esse vídeo não tenha a monetização estrita, porque Jesus Cristo era o oposto de 90% dos cristãs, Jesus Cristo oferecia outra face. Jesus Cristo era contra a violência, embora ele se exaltou só nesse momento que eu falei. E eu vejo essas pessoas dizendo portadoras da palavra de Cristo, proniferando o ódio, proniferando o preconceito. Pessoas, não faça isso. Vamos distribuir um amor incondicional, que é a obra de todo e qualquer cristão de verdade. Amar ao seu próximo, independente do seu pecado. É isso que é a mensagem desse vídeo que eu tenho que passar para vocês. Espero que todos gostem. Dê o joinha, dê o joinha. Comentem aí e falem.